A CIDADE NO BRASIL Eu era modelo em 2015. Como já estava dentro da moda, decidi avançar por esse lado. E aproveitei o desenho para criar roupas para mim e para o homem na geral. Eu queria ser arquiteto no início, mas a matemática para mim era muito difícil, por isso eu segui pela área de design de moda. O caminho que eu gosto pelo desenho foi a minha tia. Eu, quando era mais novo, estava sempre na casa dela a desenhar. Aqui no ateliê desenvolvo o desenho. Também gosto de acompanhar o fitting e ver o que é que precisa ser ajustado. O que mais gosto é ver as peças prontas depois de as desenhar. A minha primeira coleção foi um sucesso, ao ponto de muitas figuras públicas quererem usar. Me inspiro sempre em coisas diferentes, coisas que eu acho essenciais representar na moda. Não foi um processo fácil, mas consegui criar uma coleção original que passou de papel a tecido e criei as minhas próprias roupas e a minha marca. E aí E aí E aí E aí E aí